Cina Moraes, hoje invadido aqui, a biografia do Chacrinho. Gente, vamos com a gente nessa matéria porque vai ser tudo de bom. Muita gente legal e vamos lembrar, né, do velho guerreiro. Atenção, vai pro trono, vai! Falar em elegância, né, Gisele, é até redundância, né, sempre linda. Minha direita, brilho, 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 está todo estrasalhando. Bom, é, meu Deus, velho guerreiro, o que a gente pode falar sobre esse homem que, eu acho que até hoje ele é... Grande Chacrinha, eu vou falar do lado humano. Humano, como eu conheci Chacrinha, ele trabalhou uma época com o Ricardo, como eu até hoje sou louca por Florinda, minha flor querida, que é a mulher dele, queria por tudo trazê-la agora, mas você sabe como ela perdeu o nanato, de maneira que ela não tem condições ainda psicológicas de sair, não tem, não tem. Agora ela vai ver a peça, já marcamos, mas ela quer ser assim, final de fevereiro, março, que quando ela tem um pouco mais força, que ela está psicologicamente muito arrebentada. Tem ido muito lá dar um beijo nela. Agora, o velho guerreiro era apaixonado por dona Florinda. Apaixonado. Tudo ele consultava, ele perguntava, ele fazia. Florinda foi realmente a grande mulher da vida dele, da vida dele. Pode ter tido uns casinhos, umas coisas bobinhas, bobinhas, passageiras, que ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber. A Florinda, essa mulher maravilhosa, ele era um grande pai, um grande pai, muito presente. Essas são pessoas que ninguém sabe. No velho guerreiro, esse que era realmente o homem guerreiro. Aquele homem que saía do interior de Pernambuco com a força daqueles cordéis, daquelas brincadeiras, mas com uma força muito grande dentro de si, como os cordéis representam. E ele era um homem bom, era um homem do bem. Era uma pessoa amiga dos amigos, extraordinária. Ele tinha opção de besteira, opção de coisa. Ele era a boca para fora. Humanamente, um coração imensíssimo, extraordinário. E ele era louco pela nossa florida. Faz questão de afirmar isso. Louco, louco pela florida. Muito bom marido. E excelente pai para os meninos. Quer dizer, essa figura, no real guerreiro, não era um homem de palco, era um homem de casa. Isso sim, muito linda. E foi assim que o Chacrinha me conquistou. Não foi pelos shows, foi pela vida particular dele. Esse Chacrinha. Bom, a gente teve uma aula de Chacrinha aqui, né? A Gisela sabe tudo de Chacrinha, conviveu. Enfim, agora a gente vai invadir lá a livraria para saber mais, né? Por que tem muita coisa de bom que ele plantou e que ele lançou também, né? E que lançou, sem dúvida nenhuma. Ele foi um criador. Ele é inesquecível nos palcos brasileiros, entende? Porque ele criou um estilo cheio de alegria, de animação. Ele festejava a vida. Mesmo quando o filho teve um acidente que ficou baque a 10, ele ainda tinha força de subir no palco e fazer brincadeiras, dizer aquelas besteiras. Embora fosse para o backstage, para trás, para a coxia, e chorasse, 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 e voltava fazendo brincadeiras. Isso é que é um grande guerreiro. Porque ele sofreu profundamente esse problema com o filho, porque ele sabia que nunca mais voltaria a andar. Realmente, ele ficou 42 anos, até agora que morreu, na cadeira de roda. O que isso é muito duro, é muito duro para um pai. E depois, outra coisa. Oxa, a crinha tinha também um lado religioso, sim. Tanto é que quando foi, soube que ele morreu, nós fomos até a quinta pessoa chegar. Estava lá a Elke Maravilha, que sempre foi grande amiga dele, um amor de pessoa, por sinal, uma grande, grande figura. Aquele Silvinho cabeleireiro, você lembra um todo peludinho? Eu lembro, lembro. Silvinho cabeleireiro que gostava muito dele e tudo. O Boni, na TV Globo, que os dois se atracavam, mas se admiravam, se admiravam e muito. E o Boni, até hoje, é muito amigo. O aniversário de Florinda, eu estava lá na casa dela, quando chegaram de repente umas orquídeas maravilhosas. Digo, olha, um fã te mandou essas orquídeas. Era o Boni. Então, hoje, ele tem o maior carinho para a Florinda, como tinha pelo Chacrinha. Porque o Chacrinha, ele tinha, além de tudo, muita admiração também, que ele sabia desse talento do Chacrinha incrível. E aí, então, o Boni eram essas três pessoas. Aí chegamos o Ricardo e eu. Aí vi que ele estava no caixão, mas não tinha um terço na mão. Eu sabia que ele era religioso. Sempre tem um tercinho, e ele foi enterrado com o meu tercinho, entre os dedinhos dele. Você é uma pessoa, você não só encanta os telespectadores, mas como uma pessoa, uma alma muito nobre, Gisela. Você é uma pessoa muito maravilhosa. Eu não sou nada, nada, nada vezes nada. Eu tenho um maridão que é uma maravilha, isso eu tenho. Meu amo e meu senhor. Meu maridão é que é uma figura. Sucesso. A gente diz que o velho guerreiro saiu lá dos sertões, né, com aquela história de cordéis e foi encantando o Rio de Janeiro, o Brasil. É isso, mais ou menos? É, esse negócio do cordel é uma história aí que o musical do Chacrinha trouxe à tona. Mas que eu não sei exatamente se isso é muito verdade, não. A verdade é que ele saiu lá do interior de Pernambuco e se formou em médico e se encantou pela vida do espetáculo. Foi de navio até a Europa e acabou não atracando a Europa. Enfim, o importante é que o Chacrinha, ao chegar no Rio de Janeiro, teve a oportunidade de fazer um programa numa rádio de Iterói. Uma coisa assim, totalmente desconhecida, a rádio e tal, e de repente vira grande atração. Ele se transformou, ele criou um tipo, um tipo que não foi inspirado em ninguém, um tipo que foi absolutamente original, que veio de dentro dele, né. O Chacrinha não é parecido com nada e nunca ninguém vai se parecer com o Chacrinha. Pode ter imitadores do Chacrinha, mas jamais outros Chacrinhas. E ele criou um tipo de comunicação extraordinária, que fala com todo mundo, com a criança, com o jovem, com o adulto, com as classes mais populares. Ele virou culte. Enfim, é um pessoal, é o maior comunicador que o Brasil já teve. Se nós olharmos um pouco hoje o ex-presidente Lula, a maneira que falava e tudo mais, eu uma vez vi um comentarista político dizer que o Lula fazia política à la Chacrinha. É verdade. Quer dizer, na realidade, o presidente Lula nada mais fazia que era imitar o Chacrinha. A forma espontânea, a forma curiosa, fazendo assim o meio palhaço e tal. Enfim, é isso aí. Bom, Ricardo, obrigada. Terezinha! Agora, o pior não é isso não. É que um determinado momento que o Chacrinha trabalhou comigo, na sucata, que ele brigou, sucata era uma boate que eu tive na Lagoa, muitos anos atrás, 68, 69, 70. Ele brigou nas televisões e tal, estava fora de todas as televisões. Mas eu levei ele para a noite. Então ele fazia um show e eu dava nome de pessoas para ele brincar com as rimas tradicionais dele. Mas eu era sempre premiado com a minha rima. Alô, alô, Ricardo Amaral, venha pegar do meu pau. Ainda bem que é depois da minha noite de programa. Maurício Matos, quem era o Chacrinha para você? Chacrinha representa a minha história, a minha vida. Conheci o Chacrinha em 74, em 78 ganhei o Velho Guerreiro e eu aprendi muito com ele. É isso, é uma história de vida. O Chacrinha é ímpar, né? Então, é por isso que nós até hoje perpetuamos a imagem dele. Trumbica, trumbica, trumbica. Mas hoje ninguém está se turbucando. Está todo mundo se comunicando que o Velho Guerreiro está aí conosco, entendeu? Então mostra para a gente o livro. Mais vivo do que nunca, entendeu? Mostra a capa do livro. A capa do livro está aqui, é o Chacrinha está aqui, entendeu? É o livro, é peça de teatro, é filme, é tudo. É o Chacrinha comandando a massa e balançando a sua pança, entendeu? Comandando a massa e balançando a pança. É isso aí. O Velho Guerreiro mais vivo do que nunca. O que me emociona é poder contar a história de uma figura tão importante, né? Para a vida cultural do país, né? E é uma figura que foi, em determinados momentos da vida dele, foi até incompreendida. E, graças à persistência dele, ele se tornou um ícone, né? Isso é maravilhoso ver isso, né? Que ele sobreviveu ao tempo e até hoje ele é uma referência. Extremamente original. Só original, né? Tudo que a gente tem hoje aqui na televisão, nas comunicações, muita coisa nasceu dele. Ele era realmente uma figura ímpar, né? Olá, amaral. Alô, alô, amaral. Venha segurar aqui no meu... Blau, blau. Blau, blau. Blau, blau. Alô, blau, blau. Venha. Amaral gosta de segurar no blau, blau. Ai, meu Deus do céu. Originalidade, rima. A gente só pode estar falando de uma única pessoa. Chacrinha. Alcida. Ai, mãe, desta parte eu acho que ia. Eu creio seu auxílio, viu? É mesmo? Bem a cara das chacretes, né? Assim, você veio a caráter, né? Tem, né? Lógico. Poderosa, com corpo... Em homenagem. É verdade. Mas você sabe que eu tenho uma paixão pelo Chacrinha, porque você sabe, né? Você conhece a história da minha família, mas eu sou filha de um exilado político que minha avó veio junto com o meu pai e ela não entendia nada. Ela só viu o Chacrinha, achava aquilo o máximo. Então, meu pai era um homem muito culto, passava os dias lendo. E ela era o contraponto que vivia o dia inteiro vendo o Chacrinha. E o primeiro estágio que eu fiz na minha vida, como jornalista, foi no programa do Chacrinha. Que massa! Eu tinha uma paixão, amo assim. Amo, não posso faltar nada. E você, tá feliz? Eu tô sempre feliz. Nós somos pessoas felizes, né? É, gente, um beijo. Obrigada pelo carinho que vocês têm comigo, tá? Adoro teu programa, hein? Tá, beijo. Aliás, eu não cito o programa aqui, porque a gente não tem o menor problema. Tá bom, o programa tá todo sábado, às 11h30, na Band. Assistam, tá? Um beijo carinhoso. Gente, carioca sempre invade a sua casa, porque é de melhor. A Lili, realmente, cultura, entretenimento, Lili sabe de tudo. Ah, beijo, querida. Ela é que sabe, olha. Tá vendo? Um beijo. Um beijo. Quem não se comunica, se... Trombíaca. Então, eu tenho que perturbar. Então, tá. Mas não é perturbar, não. Vai dar uma entrevista bonita, simpática, essa moça maravilhosa. Essa aqui é o esteio da família Barbosa, tá? Esteio da família Barbosa. Ela segura a barra do nosso lelequinho, dos quatro... Cinco filhinhos. E mais, e mais, e mais. E mais. Segurar, olha, aguentar o leleco. Pô, tem aqui, mas não é mais, não. Troféu, troféu, troféu. Bom, vamos falar um pouquinho dessa família, né? Dessa família, eu acho que é uma família abençoada. É, realmente abençoada. Graças a Deus. A gente tenta abençoar, rezar sempre, né? É uma pessoa ímpar o Chacrinha, né? Ele jamais vai sumir como outros somem, porque ele é ímpar. Não, realmente, ele ficou um mito, né, nacional. Ele realmente não vai ser esquecido nunca. Pelo menos, eu acho que todo mundo, até assim, o teatro, o que está sendo musical, não sei se você já foi ver. O negócio está, assim, imperdível. Realmente, uma loucura. E a gente ficou até, uma época que está difícil, que a gente perdeu o Nanato, o irmão Gêmeo do Leleco, o meu cunhado, que eu adorava. Mas a gente, as coisas acontecem quando a gente menos espera. Quem sabe, de repente, lá de cima, ele está vendo tudo isso e gostando, né? Porque ele curtia tanto a vida. Então, a gente tem que fazer força para continuar seguindo, né? Mesmo na tristeza, a gente continua seguindo. Espiritualmente, ele lá sabe por quê, né? A gente, quem somos nós para julgar? Signos de Deus, né? Eu sou muito católica, hoje é dia de Nossa Senhora, né? Das Graças, meu nome é Maria da Graça, até porque eu uso a Nossa Senhora das Graças. desde pequena. E a gente tem fé em Deus que tudo vai acontecer de bom. Lá e cá, né? É verdade. Não é como o Chacrinha dizia. Lá e cá. Lá e cá. Dias melhores vilão, para lá e para cá. Obrigada. Então tá, querido. Um beijo, obrigada. Sucesso. Olha que ela não chega, ela posa, né? O que a gente vai fazer, né? Hein, Paulinha? Fala um pouquinho dessa família maravilhosa. Ah, a família Barbosa é uma família muito alegre, né? Então vem desde a época do meu avô, que passou isso para a gente. A gente sempre gosta de muita festa, alegria. Como vocês estão vendo aqui hoje, mais um evento de sucesso, né? Para o Chacrinha. Conta para a gente o que você está fazendo de evento. Ah, eu faço muito evento de inauguração de loja, desfile, restaurante, livro também. Fiz ano passado do Leonardo, até do próprio Ricardo Amaral, com o Boni. A gente vai trabalhando, né? Estou há 14 anos nesse mercado de RP aqui no Rio. E tem um mercado bem grande, né? Obrigada e sucesso. Obrigada, obrigada a você. Um beijo. Simone, que espetáculo, hein? Ah, obrigada. Você também. Mas na época do Chacrinha, né? A gente não era nascida. Ah, eu era sim, viu? Confesso para você. Me tira também. Que eu era fã e ficava louca para conhecer o Chacrinha, para conhecer os bastidores. Ai, adoro. Sempre adorei. Eu acho que é um grande dia especial hoje, assim. Eu acho que ele deve estar muito feliz lá com todo esse reconhecimento, né? Esse nome no teatro, agora no livro e daqui a pouco nos cinemas. Então, eu acho que ele deve estar jogando muito bacalhau por aí. Deve estar jogando bacalhau, meu Deus. Bacalhau. Ô, gente. Alô, alô, Terezinha. É um barato que assina do Chacrinha. Obrigada. Obrigada. Um beijo. É, eu acho que na época que o Chacrinha começou, né? A gente era garota, né? É, eu lembro. Bem pequenininha, mas eu lembro. Eu também lembro. Mas assim, você se lembra de alguma coisa, assim, que mais marcasse naquela época? Muito. Eu lembro que ele jogava coisas para o público. Que ele jogava um bacalhau. Rolava, né? Um abacaxi. É, eu lembro disso. Era a parte mais divertida do programa. Porque eu era criança, né? Eu achava super divertido, né? O cara fazer isso. Foi uma coisa que ninguém fazia, né? É, super irreverente. Tiago Milha. Tiago, hoje aqui no lançamento do livro do Chacrinha. Você é cantor sertanejo? Cantor sertanejo. Sou do Mato Grosso, interior do Mato Grosso. Sorriso. Já ouviram falar, eu acho. É a cidade do Soja. Bom, e você lembra de alguma passagem do Chacrinha, assim, alguma coisa que ele fizesse que te chamasse a atenção? Infelizmente, eu nasci em 1994 e o Chacrinha morreu, infelizmente, em 88. Então, eu não tive a oportunidade de assisti-lo. Mas eu sei que foi um dos maiores comunicadores da TV brasileira. E até hoje ele é o grande e aclamado Chacrinha. Bom, mudando um pouco de assunto, e show? Como é que está a tua agenda de show? Graças a Deus está muito bem. Hoje a gente está aqui no Rio de Janeiro, amanhã a gente está em Ubatuba. Sábado a gente vai estar em Taubaté. Então, graças a Deus está indo muito bem. Tenho que agradecer ao Papai do Céu. Obrigada. Muito obrigado. Roda, roda, roda e avisa, gente. Não é o Chacrinha. Bem que poderia ser, eu poderia estar trabalhando no programa dele. Agora é contigo, Hésky. Obrigada.